Não Deixe O Samba Não Deixe O Samba Não Deixe O Samba É Feito O Samba O Samba Não Deixe O Samba Eu Quero Agradecer A Deus Por Esses Meus 70 Anos Bem Vivido Ao Lado Dessas Pessoas Maravilhosas Principalmente Do Lado Da Minha Del Eu Só Quero Dizer Dessa Minha Grande Satisfação De Receber Vocês Aqui Nesse Dia Que Eu Completo 70 Anos E Realmente Bem Vivido E Quero Viver Pelo Menos Mais Outros 70 Que Se Deus Quiser Se Der Certo Eu Vou Lá Então Pessoal Eu Queria Fazer Um Brinde Aqui A O Zé Levina E Todo Mundo Que Estiver Com Copa Dessa Pessoa Maravilhosa Vai, A gente Te Ama E这iva Pessoa Maravilhosa Pessoa Maravilhosa Ficam 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 Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente salvar Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente salvar Era um bom tipo, meu velho Que anda só me carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes